Atos de Deus na pandemia Devocional de hoje, cumprindo a missão nos dias difíceis Texto bíblico, Atos 20, verso 24 E assim diz a palavra de Deus Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou De testemunhar do Evangelho da Graça de Deus O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários de seu tempo Plantou muitas igrejas por onde passou Expressou aos anciãos de Éfeso em suas experiências de vida como seguidor de Cristo E não desperdiçou em nenhum momento a pregação e o ensino do Evangelho Com quem encontrasse pelo caminho, nas casas, fosse onde fosse Ele sabia que a qualquer momento seria morto Como expressou no versículo acima Sua vida pertencia a Jesus Paulo vivia realmente para Cristo E fazia tudo com alegria no coração Com paixão e com amor a Deus Paulo passou momentos difíceis Foi preso, chicoteado Passou fome, foi perseguido Mas como disse no final de sua vida Cumpri a missão que recebi do Senhor Jesus e guardei a fé Quando leio sobre a vida de Paulo Me sinto envergonhado de ser chamado seguidor de Jesus Hoje nós temos grande facilidade como missionários Recebemos recursos financeiros Apoio da nossa convenção, da igreja mãe Estamos fazendo pouco em relação às dificuldades No tempo da igreja primitiva Mas a palavra de Deus serve para nos encorajar A despertarmos A fazer o melhor O melhor trabalho Da obra e para missões No campo onde nós atuamos E assim Sendo eu Sinto que o Senhor Jesus Tem nos abençoado E nos fortalecido na nossa trajetória de vida cristã Durante todos esses anos Como plantadores de igreja Passamos por várias experiências de lutas Mas o nosso Deus tem nos livrado de todas as adversidades E isso tem nos fortalecido Sabendo que o Senhor Jesus está no comando de nossas vidas Durante esses 11 meses que estamos aqui em Alagoinha do Piauí O Senhor tem transformado vida de pessoas Que há muito tempo eram aprisionadas pela religião e a idolatria O Espírito Santo tocou os corações através do Evangelho E hoje estão servindo ao Senhor Pessoas têm nos procurado para orar em seus lares A Igreja Batista está sendo relevante nesta cidade Mesmo nesses dias de isolamento Eles querem ouvir a palavra de conforto e ouvir sobre Jesus Com a ação social que temos feito Com a distribuição de cestas básicas Máscaras, remédios, roupas As pessoas estão vendo em nós Uma igreja que prega a viva palavra de Deus Tudo isso é para a glória do Senhor Que possamos sempre cantar Temos por lutas passadas Lutas terríveis, cruéis Mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis Quem escreveu essa devocional Foi o pastor Rosinal E a sua esposa Sandra Lá de Alagoinha do Piauí São nossos missionários lá Liderando uma igreja que nós plantamos Ano passado 2019 Julho do ano passado E ali no sertão Sem muitos recursos Deus está usando as suas vidas Mesmo no meio dessa tempestade do coronavírus Para impactar e salvar Então vamos orar Ore pelo missionário Rosinaldo Ore pela cidade de Alagoinha Ore pelas pessoas que precisam de Jesus São muitos aprisionados pela idolatria Pela feitiçaria Ore também para que Deus continue Nos fortalecendo nesses tempos difíceis E que continuemos a falar de Jesus Ore por nossos irmãos missionários Que estão no campo Não só Rosinaldo Mas temos 15 missionários 15 famílias de missionários no campo Temos missionários brasileiros Em todos os continentes Ore para que mesmo nessa pandemia Deus abençoe a sua igreja E os nossos recursos Para que a obra missionária Continue salvando vidas Deus tem nos sustentado Mas nós precisamos orar Para que não falte os recursos Para que nenhum missionário Volte do campo Mas que a gente continue avançando Até a última cidade Deus abençoe Deus abençoe a sua família 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 Deus abençoe a sua família